Minha filha, estamos aqui porque a mamãe vai meditar com você pra ver se você se torna um doguinho mais sensível, mais carinhoso, mais amoroso, mais família. Você é uma menina boa, só precisa de um pouquinho de meditação, né? As mãozinhas já estão aqui, vamos meditar. Inspira e expira. Muito bem, muito bem. Já está fazendo efeito. Você já está mais calma. Agora, vamos fazer a bolinha da meditação. A bolinha da meditação é assim, bolinhas. A um bolinhas. A um bolinhas. Muito bem, minha filha. Eu vi que você está bem mais calma agora, olha. Vamos fazer o dedinho da paz. Dedinho da paz. Dedinho. Acompanhe o dedinho da mamãe. Acompanhe o dedinho. 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 Dedinho da paz. Mais uma vez, vamos fazer o dedinho. Muito bem, minha filha. Viu como é que a meditação é boa? Adorei, minha filha. Vamos fazer essa meditação mais vezes. Sentir que você melhorou. E vocês? Deixa no comentário. Ela melhorou bastante. Está mais calma. Não é, minha filha? Adorei a meditação. Realmente, fez defeito. Vamos meditar mais vezes, minha filha. Dá tchau para o seu público. Vamos dar as mãozinhas. Isso. Tchau, gente. Viu? Namastê. Viu? 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 Viu?